Os Donos da Bola, oferecimento EcoBear, a cerveja e chope de todos os momentos. Casa dos Construtores, o melhor da nossa casa é você. E Piper Steakhouse, sua churrascaria na Redentor em Rio Preto. Fala galera, no ar os Donos da Bola desta terça-feira, 24 de setembro de 2024. Seja bem-vindo e vamos até 1h35 da tarde juntos. E ao meu lado sempre ele, Leandro Freire, o guru dos Donos da Bola, tudo bem? Fala Cidão, boa tarde, boa tarde a todos em casa. Sempre um prazer estar aqui com você e relatar aí tudo o que aconteceu ontem. Principalmente nessa rodada eletrizante que teve ontem de Santos e Novo Horizontino. Vamos bater um papo legal e ver como é que foi. E a gente vai falar muito sobre isso hoje aqui nos Donos da Bola. E olha só, pra começar os Donos da Bola de hoje, vamos falar de Brasileiro B. Ontem o Peixe recebeu o Novo Horizontino e ficou no empate em 1x1. Pablo Diego abriu o placar aos 3 minutos do primeiro tempo, anotando seu primeiro gol com a camisa do time de Novo Horizonte. A resposta veio aos 30 minutos da mesma etapa, quando o Otero empatou o jogo. E aí você tá vendo os gols na tela da Band. Você assistiu, eu assisti, a gente conversava durante a partida pelo aplicativo de mensagem. Não dei moral pro aplicativo, hein? Pelo aplicativo de mensagem e foi um jogo realmente de líder e vice-líder. Só um detalhe, falhaça do goleiro do Novo Horizontino, hein? Exatamente, dava pra pegar essa bola aí, dava pra garantir esse 1x0 pelo menos na primeira parte, né, Cid? O Jordi, o Jordi, ele, na verdade, ele não jogou porque foi ver o nascimento do filho dele. E aí acabou acontecendo esse gol aí, uma infelicidade do goleiro do Novo Horizontino. Mas a partida em si foi uma partida espetacular, né? Você vai vendo aí os melhores momentos, uma partida muito bacana, né? Exatamente, Cid. Ontem mesmo nós trocamos ideia aqui e eu falei sobre isso. Eu achei que ia ser até mesmo uma das melhores partidas. Justo porque se tratava de duas, as duas melhores equipes do campeonato, né? E se trata de um estádio fantástico, um gramado fantástico, que sempre foi a Vila Belmiro. Então, assim, acho que foi digno de jogo de líderes, né, Cid? Uma coisa que talvez o amigo que está ligado aqui nos donos da bola possa não se atentar com relação à Série B. Só existe um time no Brasileirão da Série B que depende de suas forças. Esse time chama Novo Horizontino, que ontem, para mim, merecia ter vencido. Teve mais oportunidades claras, é verdade. Não soube aproveitar. No fim, inclusive, deu sorte também. Teve uma bola no travessão. Você vai ver aí nos melhores momentos tudo que está acontecendo no finzinho. Olha a falha do Brasão na saída de bola também. Eu vou dizer uma coisa para você. Teve muitas oportunidades no Novo Horizontino. Poderia ter ampliado esse marcador. Coisa que não aconteceu. E o futebol é isso. Esse lance aí foi muito polêmico. Eu ainda acho... Tudo bem que o VAR analisou. A gente tentou chegar à conclusão. Mas eu acho que o Brasão, ele caiu em cima da bola ali. E quando ele cai em cima da bola, ele está dentro do gol. Mas não houve imagens claras e ficou decidido o que o árbitro, dentro do campo, interpretou. Você daria o gol ou não? Cara, a gente estava falando até em off muito sobre isso, né? É uma jogada muito rápida, Cid. Acho que assim, no momento exato, como árbitro ali, para tomar uma decisão é muito difícil. Talvez o VAR poderia ter ajudado. Também não ajudou, também não deu o gol. Então, assim, acho que no momento é muito difícil. É muito rápido o lance. Se tivesse que ter um vencedor para você? Novo Horizontino, claro. Jogou melhor. Como você disse, a gente trocava ideias durante o jogo. Você lá na sua casa ou na minha, conversando por aplicativo. Eu pensei que você ia fazer um churrasco lá, chamar para assistir. Ainda não está na hora, né, Cid? Segunda-feira. Todo dia a dia. Mandeu. E, cara, como a gente falou, o Novo Horizontino é uma equipe muito bem postada, é uma equipe muito bem treinada. O Eduardo Batista está de parabéns, não é de agora. Desde o ano passado vem nessa sequência, não é à toa. Se for campeão, não vai ser à toa, não vai ter surpresa nenhuma. É uma equipe formada ali por três zagueiros, muito bom, muito consistente. Tanto bola no chão quanto bola aérea, os caras se posicionam muito bem. Eles saem jogando muito bem. E o principal, eles conseguem apertar bem a marcação do time adversário. Tanto é que começou e abriu o marcador logo no começo. E, na minha opinião, não deveria ter abaixado as linhas. Deveria ter continuado pressionando. É, mas teve o caso das lesões também, né, Freire? Justo, complicou bastante. Trocou todo o setor de defesa do Novo Horizontino. Os três zagueiros, né, Cid? Isso acho que complica qualquer treinador. São três substituições forçadas, como a gente costuma dizer. Mas eu acho que, assim, o principal não perdeu a característica do que o Eduardo Batista propõe para o time do Novo Horizontino. Manteve-se bem, manteve-se trocando bola, saindo ali com bolas apoiadas, sem dar muito lançamento, sem dar muito chutão para frente. Então, é um time que está muito bem e, com certeza, na minha opinião, é um time que já é candidato ao título e que já é candidato ao acesso. Para mim, já subiu. Agora, o título está muito perto disso, só depende de suas próprias forças. Eu abri os donos da bola falando com o Freire, chamando ele de guru, porque ele acertou o placar ontem de um a um. Fala para mim, depois, os números da cena também, que eu faço questão de... Se eu souber, sem ver. Se eu souber. Se eu souber, pô, não guarda só para você, não. Dá para mim também, porque a gente divide o preço. Também divide, né? Pô, pelo amor de... Olha lá, ó. Opa. Seria lindo, hein? Coisa linda. Gente, Eduardo Batista, técnico do Novo Horizontino, vai falar do empate em um a um fora de casa diante do Peixe. Ouça aí. Jogo importante, né? Um jogo difícil. Uma equipe jogar contra o Santos na Vila Belmiro sempre é muito difícil. E a postura do Novo Horizontino, mais uma vez, uma postura agressiva, uma postura corajosa, jogadores comprometidos, o time organizado. É muito legal de ver. Se você não tem esses fatores, você vem para Santos e fatalmente você perde. Comentei com os atletas. Se a gente ficar o tempo todo atrás defendendo fatalmente, o Santos ia sair vencedor pela qualidade do seu elenco, pela qualidade individual que eles têm. Então, a gente optou por marcar mais alto. Tivemos alguma chance, roubamos uma bola do goleiro. Tivemos chances importantes. Eu acho que se tivesse que ter um vencedor, seria o Novo Horizontino, pelo volume de chances reais criadas. Mas a equipe se portou bem. O primeiro tempo mais disputado. O segundo tempo a gente solta um pouquinho mais a equipe com a entrada do Hever. A gente podia explorar um pouquinho mais o lado esquerdo, que nós pouco exploramos no primeiro tempo. Conseguimos andar no campo. Também a entrada do Formiga deu uma agressividade pelo lado direito, que estava faltando no primeiro tempo. E aí a gente foi criando a chance, foi empurrando o Santos para trás. E foi enervando a equipe, enervando o estádio. Aqui as equipes não gostam de ver o Santos muito recuado. E nós conseguimos, com imposição, empurrar o Santos para trás. E acabamos, de certa maneira, em alguns momentos, estabilizando o Santos. E quando isso não aconteceu, marcamos bem. Deixamos o Santos longe do nosso gol. O Santos tem uma armação com seus volantes muito importante. Nós neutralizamos tanto o Schmidt e o Pituca. Deixamos a armação por vezes com os zagueiros. E conseguimos pressionar bem. E por isso, pouca chance do Santos. Um jogo grande. Um jogo do primeiro contra o segundo. Enfrentamos uma grande equipe do futebol brasileiro. Dentro do seu estádio. Aqui é um palco sagrado do futebol. E eu saio, mais uma vez, muito orgulhoso com a nossa equipe. Tivemos alguns problemas no jogo. Precisamos trocar dois zagueiros por ordem médica. Isso atrapalhou um pouquinho também a nossa estratégia. Nós tínhamos mais algumas trocas para soltar um pouco mais o time. Para botar mais saúde no meio. Com as duas lesões, nós acabamos tendo que segurar um pouquinho. E esperar por um cansaço. Nós não poderíamos trocar ali nenhuma ordem táxi. Porque só tinha mais uma. E o jogo estava muito intenso. Mas saio satisfeito. Pela que a equipe respondeu. Pela maneira como a equipe jogou. De maneira corajosa. E o que você falou. Não deu para ganhar. Pontua. Se eu não me engano, são 18 jogos e uma derrota só. É quase um turno. Isso é muito difícil. Isso é muito emblemático. Temos ainda uma longa caminhada. Jogos difíceis pela frente. Mas um jogo como esse nos dá bastante confiança. E tem que dar confiança mesmo, Eduardo Batista. Uma grande campanha. Parabéns a todos os envolvidos. E a produção nossa aqui trouxe há pouco um vídeo. Um abraço para o Douglas e para toda a galera aí dos bastidores. Que fica claro. Você viu esse vídeo. A gente não pode mostrar aqui agora. Mas ficou claro aquilo que eu disse. O brasão dentro do gol. Ele cai em cima da bola dentro do gol. Para mim, gol. Eu já tinha essa impressão com esse lance que eu vi. Gol claro. E com isso, o Novo Horizontino prejudicado. Mas o Eduardo Batista foi cirúrgico no que disse também, né? Sim, claro. Eu ainda não tinha acompanhado a entrevista dele. Confesso. E concordo com tudo que ele disse. E eu já tinha falado sobre isso também. Uma equipe muito bem construída, né, Cid? Uma equipe que trabalha muito bem com seus três zagueiros. E uma equipe que eu sempre falei aqui também, nas semanas anteriores, dias anteriores, que o Novo Horizontino, quando chega no ataque, com bolas alçadas na área principalmente, Cid, o fato de você ter três zagueiros, você coloca muito jogador dentro da área. Então, quando o lateral, o ala direito está cruzando, o ala esquerdo está dentro da área. Então, é um time que sempre vai ser muito agressivo, como ele disse. E a gente pôde observar várias vezes, durante vários jogos, a gente que acompanha o Novo Horizontino, e daqui a pouco o Fábio Carilli vai falar, ele vai até falar sobre isso. A bola aérea é muito forte. Vamos ouvir agora o autor do gol, aliás, o primeiro dele com a camisa do Grêmio Novo Horizontino, Pablo Diego, que está feliz da vida, né? É uma partida muito importante, né, para a gente dar seguimento aí na nossa trajetória aí no campeonato, né, para cumprir os nossos objetivos. A importância do gol, e é sempre bom marcar, né, cara, depois de tanto tempo, onde eu vim num lugar onde não estava tendo tanta minutagem, e chego aqui com a confiança da comissão técnica, dos meus companheiros, é muito gratificante. A gente está desse jeito, né, cara, a gente poder entregar tudo e poder marcar e ajudar a equipe, eu acho que isso me deixa muito feliz também, por toda essa confiança que eles têm depositado em mim. E é um jogo muito importante, dar seguimento aí agora no campeonato, curtir a vitória, curtir o empate um pouquinho, que é um ponto muito importante, e dar seguimento agora para o próximo jogo, com a ponte lá, que é outro jogo muito importante para o nosso para trilhar nossos caminhos aí no campeonato. E vai ter uma sequência muito importante realmente. Agora, o que fica claro, Freire, é que o Pablo Diego retomou a confiança, né, os ares de Novo Horizonte, fez bem para ele, você que esteve dentro das quatro linhas, às vezes acontece, o cara não estava no esporte, não estava sendo aproveitado, foi para o Novo Horizontino, fez o primeiro gol, dá moral para a sequência da competição. E um grande jogador, né, Cid? Diga-se de passagem, é um jogador que se doa muito dentro de campo, e é um grande jogador. Parabéns pelo gol e tomara que deslanche aí, que ele consiga fazer mais gols e ajudar o Novo Horizonte nessa subida aí, nesse acesso. E agora o outro lado, torcedor, Fábio Carilli, que foi vaiado ontem na Vila Belmiro, na vila mais famosa do mundo, vai comentar sobre o empate dentro de casa. Mais uma equipe que a gente estudou bastante, uma equipe que sabíamos que não ia ter surpresa dentro de campo, mas que faz muito bem o que eles estão programados para fazer, foi de cruzamento, acho que um dos pontos mais fortes da equipe deles é de cruzamento e os contra-ataques, né, que chegam fortes, chegam bem. E a gente ali, depois eu quero ver com calma a imagem, estou com a imagem ainda do jogo do campo, acho que dobraram lá em cima do Sherman, né, e acabou tendo que sair zagueiro da área, e a área ficou um pouquinho mais limpa do que tem que ser, por uma equipe que chega com três, quatro jogadores dentro da área, tínhamos que ter um pouquinho mais de cuidado naquele momento ali. É uma equipe que por um ponto não subiu ano passado, fizeram 63 e quem subiu, subiu com 64, eles junto com o Mirassol, time que já fez um paulista muito bom, que na minha opinião na semifinal foi melhor que o Palmeiras, o estádio do Palmeiras, é uma equipe que sabe o que tem que fazer, uma equipe que os jogadores já estão mais de dois anos juntos, o Nelsinho, no seu segundo ano, três zagueiros, Eduardo Batista, sim. Sabem muito bem o que tem que fazer dentro de campo, muito bem treinado, muito tempo juntos, bola aérea muito forte, time de série B mesmo, de competição, de disputa, né, não é à toa que por um ponto não subiu ano passado e não é à toa que estão liderando nesse momento. Tá aí a fala do técnico Fábio Carilli, ó, importante ser dito, tá pressionado, todo mundo tinha expectativa do Santos liderando com folga, é apenas o segundo colocado, e essa pressão em cima dele? Cid, é uma pressão talvez motivacional até mesmo pro Carilli na sequência da sua carreira, né Cid? A gente sabe que dirigir o Santos não é fácil, é uma grande equipe de cenário nacional e internacional, então assim, desde o início ele sempre vem falando, né, teve aquela má fase do Santos e ele falava sempre, se quiser me tirar também, tem um também estou à disposição, porém, ele aceitou tocar o barco e eu acho que ele continua até o final, é óbvio, não é o que o torcedor do Santos, né, a diretoria esperava, esperava sim terminar uma série bem invicto, mas não é o que está acontecendo, mas eu acredito que o Santos deve alcançar o seu objetivo, que é a subida de divisão. Rapidinho a tábua de classificação, a tabela de classificação como ficou depois desse empate, a parte de cima da tabela, olha aí ó, o Novo Horizontino líder com 51 pontos, seguido de Santos com 50, ou seja, Novo Horizontino é o único que depende de suas forças, não só para subir, mas para ser campeão brasileiro da Série B. Intervalo nos Donos da Bola e na volta vamos falar das demais partidas que aconteceram ontem e a que vão acontecer ainda hoje. De volta com os Donos da Bola, mandando um abraço para o Magrão lá em Marília, o Gabriel Fioravante e Presidente Prudente, todo mundo está ligado aqui nos Donos da Bola. E agora nós vamos ver os demais jogos que aconteceram ontem pela 28ª rodada do Brasileirão da Série BRB na tela para você. Paissão do Zero Esporte 1, resultado importante para o esporte, Santos 1, Novo Horizontino também 1, Brusque 1, Amazona 0. E hoje temos ainda mais três jogos, três jogos importantes que você também vai ver na tela da Band, é a rodada sendo encerrada essa 28ª, tem Operário e Guarani às 7 da noite, tem às 21h30, Ponte Preta e América Mineiro, Botafogo e CRB. Operário e Guarani rapidinho, Freire? 2x0, Operário. Ah, maravilha. Eu só vou pedir para a galera voltar na tela aí, isso, perfeito. Volta na tela aí para a gente poder ter a opinião do guru aqui dos Donos da Bola. Olha lá, Ponte Preta e América? América 2x1. América 2x1, Botafogo e CRB? Botafogo 1x0. Aí opinião. E para a gente fechar a tabela de classificação do Brasileirão da Série B, para a gente poder ir para o último break, para você ver como é que está a situação no geral. A gente sabe que o Novo Horizonte não lidera com 51 pontos, seguido de Santos 50, Sport 46, Mirassol 46. O Sport subiu ali e tirou o Vila Nova realmente do G4. E lá embaixo, Ituano 17º com 29, 18º Brusque 28 e 19º CRB 26 e o Guarani Lanterna com 24. Último break aqui nos Donos da Bola e na Volta, mais informações para você. De volta com os Donos da Bola e vamos para as últimas do dia. Ontem o Bauru Basquete visitou o São Paulo e conheceu mais uma vez o Gusto Amargo da derrota. No placar 85 a 69 para o Tricolor, que avança a semifinal do Campeonato Paulista de Basquete. Após a eliminação, o time de Bauru vai se preparar para a disputa do NBB. Bauru tem estreia marcada para o dia 15 de outubro diante do Brasília, no panela de pressão. É isso mesmo, ao lado do seu torcedor. E agora, para encerrar os Donos da Bola, palpite do nosso guru Leandro Freire. Temos Copa Sul-Americana. Teremos Corinthians e Fortaleza. Primeiro jogo 2x0 para o Coringão. Pode perder por um gol de diferença, pode empatar. Se perder por 2, tem as penalidades e se perder por 3, está eliminado. Quem passa? 1x1, passa Corinthians. 2x0 para o time do povo. O Coringão avança a semifinal. Semifinal na Copa do Brasil, semifinal na Copa Sul-Americana e está caminhando para sair da zona de rebaixamento. Leandro Freire, meu guru. Valeu, meu irmão, obrigado. É nóis. Amanhã você está aí, né? Estamos, estamos todos presentes. Então está bom. Galera, você que esteve conosco aqui nos Donos da Bola, obrigado pelo carinho. Chegando agora, ela, Lucy Castro, para o Boa Tarde Paulista. Valeu, até amanhã, 1h10. Os Donos da Bola. Oferecimento EcoBear, a cerveja e chope de todos os momentos. Casa dos Construtores, o melhor da nossa casa é você. E Piper Steakhouse, sua churrascaria na Redentor em Rio Preto.